Ela Tem Um Jeito Lindo Ela Tem Um Jeito Doce De Tocar Meu Corpo E Me Deixa Louco Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca e Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca e Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Ela Tem Um Brilho Forte E Brilha Feito Estrela A Eu Adoro Vê-La Fazendo Aquele Amor E Me Enlouquece E Me Enlouquece E Me Embriaga E Me Envolve Inteiro E Me Faz Prisioneiro Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Em Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca e Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beija Minha Boca e Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Meu Deus, Ela É Demais Meu Deus, Ela É Demais Meu Deus, Ela É Demais